O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar pedir informação no Twitch Com uma voz de pato Mas eu não sei o que eu peço Vamos perguntar onde a internet Tem que ser alguma coisa rápida Porque isso aqui não dura muito Pergunta... Como eu posso... Pergunta se o nosso ticket é válido pro trem Pergunta... Vai falar um monte Fala... Como se ela tem um mapinha de graça Só isso Espera aí Vou deixar uma miúda aqui É pra você guardar esse palco Esse balão Não, meu balão, cara Fecha, fecha Não leva assim, grava assim Não sei se tá certo Ah... O que você tá fazendo agora? Foi uma maquininha aqui Faz sentido Esma top Mas eu acho que Não encontrei Apoio Não é O que é que eu falei pra você? Ficou muito fraco. É porque o cara parou, cara. Eu tinha sugado pra cacete. Deixa eu fazer agora. Mas vamo ali fora que eu vou introduzir, Júlio. A verão introduzir. Você não tá puxando direito? Claro que eu tô, velho. É que hoje eu não puxei. Eu não tô puxando porque eu tenho que finalizar.